Do Público, este é o Manual de Economia. Viva! O meu nome é Pedro Ferreira Esteves, Editor de Economia do Público, e neste episódio vamos tentar compreender a linguagem do Produto Interno Bruto, o PIB. Mais concretamente, vamos tentar perceber em que estado está a economia portuguesa neste arranque do ano. Para isso, vamos usar um pequeno texto do INE desta terça-feira, nas Contas Nacionais Trimestrais, o relatório desta entidade sobre a evolução do PIB. O texto é o seguinte. O Produto Interno Bruto, PIB, em termos reais, registou uma variação homóloga de 1,4% no primeiro trimestre de 2024. O contributo positivo da Procura Interna diminuiu no primeiro trimestre, verificando-se uma desaceleração do investimento e do consumo privado. Comparando com o quarto trimestre de 2023, o PIB aumentou 0,7%. Connosco temos o jornalista de Economia, Sérgio Aníbal. Olá, Sérgio. Olá. Nos vai ajudar a compreender estes termos e como funciona a evolução do PIB, usando aqui este pequeno retrato da evolução da economia no primeiro trimestre do ano. Vamos começar por tentar explicar, desde logo, o que é o PIB em termos reais, usando a expressão que o INE usa também. O PIB é um indicador usado, e é usado à escala mundial, para medir o que é que uma economia produz durante um determinado período de tempo. é a fórmula encontrada pelas autoridades estatísticas no mundo para fazer essa avaliação de qual é a dimensão de uma economia. Quando se refere em termos reais, o que se está a querer dizer é, nós temos o PIB, o PIB é aquilo que nós produzimos, todo o país produz, pode ser calculado de várias maneiras, pode ser calculado ou uma ótica da oferta em que se vê o que é que as empresas produzem retirando aquilo que têm que incluir como inputs, ou seja, é o valor acrescentado bruto das empresas, ou pode ser calculado numa ótica da despesa, numa ótica da procura, em que se vê o que é que as famílias consomem, o que é que o Estado consome, que investimentos são feitos, públicos e privados, que exportações são realizadas, e depois retira-se também as importações desse valor e encontra-se o valor do PIB. Quando se fala em termos reais, estamos a falar aqui da variação desse PIB, de um período para o outro, que pode ser medida em termos reais ou em termos nominais. Em termos reais, é exatamente o que é que nós estamos a aumentar de produção, em termos concretos, não levando em conta as subidas de preços. Em termos nominais, está lá incluído também o valor da inflação. Geralmente o que se usa, é o que nós estamos habitados a ouvir, do crescimento da economia, é o crescimento da economia em termos reais. Retirando então a inflação. O PIB é o melhor indicador para medir a atividade económica? Para medir a atividade económica, é o melhor indicador que há, é o mais completo, tem sido muito trabalhado pelos institutos de estatística ao longo dos anos e, portanto, para medir especificamente a atividade económica, pode-se dizer que é o melhor. O que é algo de muitas críticas é o facto de a política económica ser, depender demasiado deste indicador. Ou seja, estás sempre a apontar para o crescimento deste indicador. Isto vê-se, por exemplo, em Portugal agora, em que a discussão económica é toda em torno de vamos crescer 2%, é um objetivo pouco ambicioso, vamos crescer 3,5%, o que é que devemos fazer para crescer o PIB? Portanto, estamos sempre centrados no PIB. E aí, de facto, há críticas e há sugestões de criações de novos indicadores que possam influenciar também a política económica. Indicadores como que meçam a felicidade das pessoas, em vez de estarmos só a medir o PIB, a levar em conta outras questões como a esperança de vida ou outros, não é? Portanto, o PIB é completo em termos económicos, especificamente, e é o melhor que se encontra neste momento nas estatísticas, mas não deve ser a única coisa porque os governos devem olhar quando querem um bom desempenho das suas economias. O INE fala também aqui, dá-nos aqui dois tipos de variação, a homóloga e a trimestral. O que nos dizem cada uma delas sobre o momento em que se encontra a economia portuguesa neste primeiro trimestre? O indicador que eu acho mais adequado para perceber o que é que aconteceu no primeiro trimestre, em que situação é que está a economia neste primeiro trimestre, é a variação em cadeia, é a variação trimestral. É perceber como é que o PIB do trimestre que estamos a analisar, neste caso, como é que o PIB do primeiro trimestre deste ano compara com o que aconteceu no quarto trimestre do ano anterior, ou seja, no trimestre imediatamente anterior. Esse dá-nos a ideia de como é que está a economia, em que velocidade é que está neste período em concreto. A variação homóloga do PIB dá-nos outra informação, dá-nos informação de como é que compara com o mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, o que é que aconteceu à economia durante estes 12, no espaço destes 12 meses, se está mais rápida, se está mais lenta, mas leva em conta nós, por exemplo, hoje temos uma variação do PIB em relação ao trimestre anterior de 0,7%, portanto, dá-nos um pouco a ideia da velocidade a que estamos neste momento, em que estivemos neste primeiro trimestre, e depois temos outra indicação de que é que face ao trimestre de há um ano atrás, a variação foi de 1,4%. Nesse caso, até houve um abrandamento porque anteriormente estava em 2,1%. Isto acontece, a variação homóloga dá-nos um... leva em conta efeitos básicos que muitas vezes não nos ajudam a explicar o que está a acontecer exatamente na atualidade. Portanto, mas são indicadores complementares que ajudam a perceber como é que a economia está a crescer ou se está a contrair e têm que ser interpretados no seu conjunto. A explicação do INE também dá aqui algumas pistas sobre as razões desta evolução, falando de uma desaceleração, neste caso em termos homólogos, de uma desaceleração da procura interna dividindo-a em duas componentes, o investimento e o consumo. Depois há também o motor que diz respeito à procura externa, às exportações. Qual é que tem mais peso na definição do PIB que nós tivemos esta terça-feira ou os dados mais recentes? O PIB português, como a maior parte dos PIBs dos vários países, tem um peso maior da procura interna. O consumo das famílias em particular é sempre muito importante. Portugal, as exportações têm vindo a aumentar de peso, mas o fator determinante continua a ser o consumo. O que aconteceu agora neste trimestre foi precisamente uma aceleração do consumo que compensou dentro da procura, de alguma forma compensou dentro da procura interna o abrandamento que se restou no investimento. Do lado da procura externa que é as exportações menos as importações ocorreu um abrandamento destes dois indicadores tanto das exportações como das importações mas como o abrandamento foi mais forte no caso das importações o contributo à procura externa foi superior. Portanto, basicamente o que aconteceu aqui neste primeiro trimestre foi o consumo fortaleceu-se acelerou de alguma forma a confiança dos consumidores portugueses tem estado a aumentar já tem havido indicadores a revelar isto e isso está a ajudar a economia a atravessar aqui este momento em que temos menos procura do exterior e nós temos conseguido resistir a este abrandamento vindo de fora com o consumo e também com as exportações nomeadamente as de turismo a reagirem bem. Com essa dinâmica económica a economia portuguesa parece ter resistido à pressão de abrandamento que existe nas grandes economias europeias e também nas principais parceiras de Portugal. Sim, com este crescimento isto não são taxas de crescimento estonteantes e não são as desejadas por muitas pessoas nomeadamente agora pelo novo governo quer taxas superiores a 3% e tem isso como meta. Estes crescimentos de 0,7% em termos trimestrais a repetir-se até o final do ano conduziria a economia a ter um crescimento no total de 2024 um pouco acima de 2%. Portanto, é disso que estamos a falar. Agora, é um crescimento que está acima da média europeia está consideravelmente acima do crescimento das maiores economias europeias Alemanha França e Itália pode ficar abaixo especialmente com o passado do tempo pode ficar abaixo de outras economias mais emergentes na Europa nomeadamente do leste. O abrandamento na Europa parece estar a ir em linha ou estava pelo menos no final do ano passado a ir em linha com os objetivos do BCE e agora virando aqui um bocadinho o tema para o BCE e para a inflação cujos dados também saíram esta terça-feira e os dados do PIB na Europa dão conta de uma ligeira recuperação no primeiro trimestre evitou-se para já a continuação de um crescimento negativo e com a inflação estabilizada ali perto do objetivo do BCE esta dupla dinâmica macroeconómica é exatamente a que o BCE tem debaixo da sua mira para tomar as decisões em breve. Sim, o BCE tal como os bancos centrais o que querem quando sobem as taxas de juros é para os conseguirem a chamada aterragem suave ou seja conseguir que a inflação recule para os níveis que são objetivos que são os 2% não recuo mais do que isso e também evitar que haja uma recessão profunda os números que saíram hoje na zona euro ou seja um crescimento de 0,3% na economia um crescimento trimestral de 0,3% e uma inflação que se manteve mas que também teve uma redução ali da inflação subjacente apontam-me para que essa aterragem suave esteja a ser conseguida e portanto reforça as expectativas que existem neste momento dos mercados de que o BCE possa começar a descer as taxas de juros já na próxima reunião em junho e que depois o faça de forma progressiva não muito rápida não muito lenta continua a descer taxas até ao final do ano Obrigado Sérgio Obrigado este foi o Manual da Economia até à próxima O público fica no ouvido